Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Hoje a segunda parte das 5 dicas pra ganhar um torneio no Clash Royale, moleque Então vamos lá, nós tivemos algumas dicas Se você não viu, vai tá aqui nos cards e na descrição também O link pro vídeo anterior, da primeira parte das 5 dicas E agora teremos a segunda parte das 5 dicas, moleque Então vamos lá, vamos para a primeira Primeira dica para ganhar um torneio aí nessa segunda parte das dicas É, fique de olho no cronômetro, mano Isso é muito importante, não vacile Eu mesmo várias vezes já vacilei Já sem noção, perdi a noção E acabei perdendo a batalha por não tá ligado no cronômetro Isso é muito importante pra saber o momento do jogo E também pra saber o momento que vira aquele elixir dobrado Ah, mas aparece na tela Mas cara, a melhor coisa é se prevenir alguns segundos antes Não gastar o elixir Ou se prevenir colocando mais um coletor E aí na hora que o negócio vira pro 60 segundos finais Você tá com tudo pra poder destruir tudo Então sempre preste atenção no cronômetro Parece besta, mas não é, mano A segunda dica é Sempre que você começar a perder Dá uma relaxada, irmão Parece uma dica besta, mas é muito importante Às vezes você tá na batalha, ele tá na porrada e começa a perder E não para Você vai se afundar cada vez mais, rapaziada Então dá uma segurada A calma O Clash Royale é um jogo de estratégia e de cabeça, cara E às vezes faz a gente ficar meio cansado Então às vezes você pode se prejudicar Se ficar jogando uma atrás da outra Começa a perder Cai numa rodada ali de percas, cara É muito complicado Então controle isso Controle o emocional Começou a perder? Dá uma segurada E volta um pouco mais tarde Pode melhorar Você pode ganhar a próxima E aí tudo muda Você começa a ganhar E aí o jogo vira, né rapaziada Então fica ligeiro A terceira dica é o seguinte, rapaziada Como aí nesses jogos de torneio A prorrogação é maior do que num jogo normal Cara, tem que tomar muito cuidado E prestar atenção Não deixar o adversário chegar na sua torre de qualquer forma Falar, vai chegar agora, vai dar um pouquinho, mas beleza Cara, no torneio As prorrogações são muito longas Então qualquer batida que ele der na sua torre É prejudicial Consiga segurar isso daí Não deixe ele bater E faça o contrário Qualquer oportunidade que você tiver De dar dano na torre adversário Dê, cara Porque qualquer diferença pode fazer É, é, é Final No final pode fazer diferença Numa prorrogação Ou num 60 segundos Então Cuidado Não deixe ele se aproximar da sua torre Com muita facilidade, rapaziada A quarta dica é o seguinte Normalmente aí no começo do torneio Você acaba pegando adversários mais fáceis Então Você vai conseguir ganhar mais partidas no começo Eu mesmo ganhei num torneio Os últimos que eu fiz aí Quatro seguidas Me empolguei Falei Nossa, que top E aí eu perdi duas na sequência E aí eu dei uma segurada Porque eu percebi que poderia ser complicado Por quê? Você começou a ganhar muito Vai subir o nível E a rapaziada E o jogo vai começar a te trazer Caras mais fortes Pra batalhar com você E aí nesse momento Você precisa estar tranquilo Estar calmo Pra poder batalhar Então Fiquem ligados No momento do jogo Que você está Se você está pegando caras mais fracos Aproveite Dê porrada Ganhe Mas Você vai ter que ficar ligeiro Porque em algum momento O jogo vai começar a trazer caras muito fortes E aí a dificuldade vai aumentar Então Esteja mais tranquilo Pra esse momento Nesse momento Você vai precisar De toda a sua concentração A quinta e última dica E acho que uma das mais importantes Pra você ganhar um torneio Ou conseguir aí se dar bem no final É o seguinte rapaziada No fim do torneio Você pode ter que decidir Se você vai fazer mais uma batalha Ou se você já está No limite ali Você já está num momento bom Pra você ficar parado E esperar aí Acontecer o final Pra poder ver Se você ganhou um baú bom Ou não Eu já vi muita gente Estar em primeiro lá E aí no final Batalhar Perder E cair pra quinto Pra sétimo Ou o contrário também rapaziada O cara ali Está no finalzinho O segundo colocado Entrou na batalha E aí ele falou Ele estava com diferença muito pouca E aí ele segurou Falou não Vou me segurar aqui E vou tentar garantir o primeiro lugar E aí ele perde o primeiro lugar Pro segundo Então Você tem que saber o que você quer Se você quer garantir Somente o primeiro lugar Você vai ter que batalhar Se você fala Não Se eu perder E eu cair pra segundo Porque eu me seguro Entre o terceiro Então eu vou ficar Pelo menos entre o primeiro e o segundo Eu me garanto Se o cara perder Eu me garanto em primeiro Se o cara ganhar Na pior das hipóteses Eu fico em segundo Então analise isso Avalie isso Até que lugar você pode ficar ganhando Ou perdendo E faça uma análise Se vale a pena Você entrar em batalha Mais uma vez E de repente perder E cair lá pra baixo Pra décimo Pra sétimo As vezes é melhor você ficar parado E garantir aí Um segundo lugar Ou numa sorte O cara perdeu O segundo lugar perdeu O terceiro lugar perder E você se mantém Primeiro Analise tudo isso daí Juntando todas essas dez dicas Que você recebeu aqui No canal Bruno Clash Pode ser que você consiga se dar bem Se você conseguir analisar E pegar as melhores formas De conseguir ganhar um torneio Beleza? Então é isso daí Essas foram as dicas Pra ganhar torneios Aqui no canal Bruno Clash Espero que tenham curtido Deixa aquele like Se você curtiu Compartilhe com os amigos Favoritem E é isso daí Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Não me venham com papagaiadas É nóis Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho